Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, meu amigo Simão e também o Alec, os dois me mandaram aqui que estava tendo um evento agora, hoje é sábado à noite, tá? Um evento agora aqui, ó, que eu acho que é onde está tendo o Super Bowl. É, é isso mesmo, clã. E clã, meu Deus, o Simão me mandou, eu via, eu vim, aí o Alec mandou também e estava tendo raid, estava tendo cinco raids aqui em todos esses cinco ginásios de Pikachu. E o Pikachu está vindo com fundo. Olha que maneiro o fundo do Super Bowl, rapaziada. Eu consegui fazer quatro raids e fui fazer a quinta, acabou aqui. Vou ver se vem mais aí, quem sabe aparece de novo, vamos torcer, né? Porém, olha o que eu peguei... Calma, eu vou até abrir, eu vou até abrir pelo Pokémon para mostrar para vocês, que eu estava sem hack nenhum aqui. Eu quero mostrar isso. Eu quero mostrar isso. Ó, sinceramente, clã, eu acho que esse daqui vai ser um dos Pikachus mais raros que vai existir no jogo, porque é só que agora não vai voltar um negócio desse, eu acho, né? E clã, o que mais que eu gostaria de falar para vocês? Eu avisei, hein? Ó, olha isso, garotinho! Quer ver? Não, calma. Meu Deus, olha o que eu peguei, rapaziada. Olha o que eu peguei, clã. Um Pikachu do Super Bowl 100%, isso aqui valoriza a minha conta. Que... Que isso, cara? Ó, peguei quatro, os quatro vieram com fundo, beleza? Eu vou torcer para aparecer mais raids aqui, quem sabe, ó, acho que vai ter mais uma aqui. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que eu avisei, hein? Ó, assim que eles me mandaram, na hora, na hora, vou até mostrar aqui, ó. Na hora, eu postei no grupo do WhatsApp. Mano, vou até colocar a câmera grande, ó, cadê? Câmera grande, ó. Na hora, eu mandei para vocês aqui no grupo do WhatsApp. E também mandei no grupo do Telegram, tá? Nos dois. Então, no mesmo exato minuto que o Simão e o Alec me avisaram, eu já avisei vocês. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Por isso que eu sempre alerto. Entra nos grupinhos, clã. Senão, às vezes, vocês perdem as coisas por bobeira aí. E agora, clã, porque eu vi também que tem missão especial, cara. Ó. Arremesso perfeito. Pegar nove Pokémon. Vamos ver aqui. Vou fazer com vocês aqui agora já. A gente tem que pegar nove Pokémon. Um. Aliás, faltava cinco, né? Dois. Calma aqui, ó. Aqui. Três. Cara, eu acho que esse... Sem brincadeira, clã. Eu acho que esse daqui vai ser um dos Pikachu mais raro, véi. Por causa do fundo. Sete. Oito. Porque é um negócio que não sei se vai ter de novo, né? Normalmente, os Pokémons que se tornam mais raros é aqueles que não vai voltar, né? Coisa que volta vai ter chance depois de novo. Mas coisa que não volta... E eu não sei se um dia vai ter de novo algum evento que dê um fundo do Super Bowl. Ó, aqui deu um Cubone. Não gostei. Vamos fazendo com vocês aqui, ó. Deixa eu até responder o Alec. Enquanto a gente vai pegando. Deixa eu mandar pra ele aqui. Mano, que top. Alec, se você estiver vendo esse vídeo... Se você estiver vendo esse vídeo... É... Um abraço aí pra você e um abraço pro Simão que vocês dois me avisaram praticamente juntos aqui, né? E, clãzinho, esse vídeo aqui nós vamos fazer juntos aqui que eu acho que vai dar mais Pikachu nessa recompensa, cara. A primeira deu um Cubone, mano. Cubone por causa do bastão de osso, né? O Super Bowl tem a ver. Legal. Talvez dê algum Maruaki aí também. Quero descobrir junto com vocês. Aqui vai ser o nono, ó. Eu queria saber se esse Pikachu tem Shine, mano. Porque... Cara... Se esse Pikachu tiver Shine... Um Shine desse com fundo do Super Bowl... Meu amigo! Alamar ou é? Acertei. Aí, vai ter mais Raid, clã. Acertei. Vamos pra etapa 3 aqui, a última. Aqui deve vir um Pikachu. Vai ser uma Raid. Tá, a gente faz uma Raid já junto com vocês. Vai abrir uma ali, ó. Em alguns segundos... Ganhei um passe de Raid ainda. Coisa linda. Ó o Pikachuzinho. Vambora. Vambora. Põe a telinha aqui. Vamos fazer tudo junto, clã. Não vou nem tirar nada, hein. Vambora. Ó. Vai matar já. Não precisa nem... Ó. Bati e acabou. Arce aí, moleque. Pra vir mais um Pikachuzinho com fundo pra nós. Eu queria pegar um Shine, velho. Eu vou começar fazendo as outras contas também. Aquelas continhas lá... As 12 continhas que eu tô upando pra vender... Eu já vou fazer nelas. Droga, não brilhou. 76. Vamos ver se veio com fundo. Eu acho que todos tá vindo com fundo. Porque eu não peguei nenhum sem. Ó lá, ó. Tá vendo? Todos tá vindo com fundo. Eu tenho, acho que, mais um passe só. Né? É. Só tenho mais um, clã. Infelizmente, eu não ando com muito passe. Mas aqui eu acho que vai vir um Pikachu. Vamos ver. Não, o Maruac... Caraca! Deu um Kubone, um Maruac normal e um Maruac Alula. A missão especial aí, clã. Bom, é beleza. Peguei seis, velho. Ó. Um. Dois. Não, peguei cinco, né? É, cinco e vou pegar o sexto agora com vocês. Mas vai demorar sete minutos pra abrir a raid. Então agora sim eu vou cortar o vídeo pra gente poder fazer a última e torce por mim, mano. Aê, clã. Bora lá fazer o nosso último. Vai abrir. Falta quinze segundos. E... Esse evento não foi anunciado. Ele apareceu do nada, clã. Então eu não sei quando começou. Não sei até quando vai. Assim que eu conseguir postar esse vídeo pra vocês, eu posto. Tenta correr lá. A coordenada é essa daqui, ó. Deixa eu colocar a coordenada pra vocês. Ó. Já mandou. Assim que me avisaram, como eu disse, né? No WhatsApp, no Telegram. Mandei a coordenada. Mandei tudo. Mas pra você que não quer entrar nos grupos aí, ó. Se você quiser dar uma olhada, tá a coordenada aí no vídeo pra vocês. Tá? Vamos lá. Bora fazer o nosso último. Opa, cliquei errado de novo. Fecha aí. Vambora, clã. E vou fazer umas aqui também nas secundárias, nas continhas. Vamos ver. É... Eu descobri, clã, que tem shine, tá? Infelizmente. Não é infelizmente, né? É felizmente. É legal que tem a shine. Mas... Eu não peguei, droga. Mas, clãzinho. Tem shine. Ó, as raids estão tendo 15 minutos. Elas abrem, tem 15 minutos. Então eu não sei... Quantas rodadas de raid vai ter, eu não sei. Pra mim, aqui na minha conta, infelizmente, é a minha última agora. Mas tem shine, clã. Cara, imagina... Meu Deus, mano. Quão... Mano, quão valioso... Quão valioso vai ser... Ah, não brilhou. Imagina quão valioso vai ser esse Pikachu... Shine... Com o furo do Super Bowl, velho. Que talvez a maioria das pessoas nem ficou sabendo, mano. Que da hora, velho. Acabou mesmo o meu passe. Acabou, que pena. Então agora eu vou começar a saga na secundária. Shine, clãzinho. Vamos. Na primeira secundária aqui. Shine, moleque. Ó, quem quiser chamar nós. Ah, moleque. Shine, do Super Bowl. Ele evolui. Ele evolui. Mais um shine, rapaziada. Na outra continha aqui, ó. Shine 93. Clã, conseguimos já dois shine. E esse daqui é o V-Bomb. É, rapaziada. Agora eu acho que acabou. Não sei se vai vir mais. Porque alguns ginásios já nem tá mais tendo. Eu ouvi falar ali no grupo também que tava acabando. Então eu acho que acabou. Depois que eu me toquei, né? Lógico que ele evolui. É um Pikachu normal, né? Só o fundo que mudou. Não é um Pikachu especial de evento. Então, óbvio que evoluiria, né? Mas de qualquer forma, clã, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou evoluir com vocês o segundo melhor. Então é esse daqui, ó. Vamos deixar um Pikachu com fundo e um Raichu com fundo pra fechar. Então eu encerro por aqui. Espero que muitos de vocês tenham pegado aí também. Que tenha dado certo, né, clã? Não sei se vai ter mais. Será que do domingo agora vai ter? Será que vai ter novamente? Não faço ideia, clã. Realmente foi algo que veio sem aviso aí. Me mandaram, mandei pra vocês e aproveitamos, né? Mas conseguimos aí, pessoal. É um 100% na conta principal. Dois shines em secundárias aí. Então, deu bom demais. Ótimo domingo pra você. Tamo junto. Fica com Deus. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau. É nóis. E fui!